Um novo programa de renda mínima para a população vulnerável foi discutido ontem pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele recebeu na residência oficial o presidente da Câmara, Arthur Lira, e os ministros Paulo Guedes, da Economia, Ciro Nogueira, da Casa Civil, Flávia Arruda, da Secretaria do Governo, e João Roma, da Cidadania. Pacheco disse que Congresso e Governo vão buscar recursos em uma nova forma de pagamento de precatórios pela União, respeitando o teto de gastos.